Oi gente! Gente, estou aqui com a minha irmã Letícia Hoje nós vamos responder perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram São perguntas aleatórias, a gente tentou escolher Eu no caso, né? Porque ela não sabe Ela nem viu, ela não sabe o que são as perguntas Eu escolhi perguntas bem legais, assim Coisas que vocês sempre perguntam, mas não tem nada relacionado a cabelo Porque já tem vários vídeos de cabelo aqui no canal Inclusive vou deixar uma playlist aqui se vocês quiserem ver Então vai ser tipo umas curiosidades aí Algumas coisas sobre mim, sobre a Letícia, vai ser legal Vamos lá! Vamos! A Ilma disse, não sabia que eram irmãs? Quem é mais nova? Faça um vídeo juntas de finalização A gente já tem vídeo de finalização, né? Eu finalizando seu cabelo, você finalizando o meu Isso, e a gente gravou de finalização, mas já tem muito tempo A gente poderia fazer... A gente mostrou as nossas finalizações lá no quarto, não lembra? Não, não... Enfim, eu selecionei essa pergunta porque muita gente não sabe Porque a gente é irmã É Tipo, conhece o seu canal, depois conhece o meu ou vice-versa E aí fica tipo, nossa, não sabia E a Annalide é mais nova, eu sou a mais velha Dois anos de diferença Exatamente dois anos Nascemos no... No mesmo dia Isso Amanda, vocês já usaram o aparelho? Sim, vou colocar fotos! Gente, foi a pior fase da minha vida Sabe aquele desafio da puberdade que o povo tava com... É quase isso É porque a gente colocou o aparelho justo na fase ali da puberdade É, naquela fase que o cabelo, você não tá entendendo o que que ele é Mas valeu a pena, né? Valeu Você lembra que meus dentes caninos não amoleciam? Uma curiosidade, eu fiquei banguela muito velha Eu já tinha tipo, quase 14 anos Foi, eu lembro esse dente que era mesmo O seu deu muita diferença Os meus dentes eram tipo, nova fase, mais, normais É, você não tinha muita coisa pra pendir O meu, tipo, o dente não nascia Ele tava nascendo encavalado, nosso pai E eu tirei antes da hora também Eu tenho um dente que é torto Sempre que eu falo isso, todo mundo começa a reparar Ah, vai parar Se vocês aí usam aparelho Calma que vai dar certo Vai dar certo Eu queria saber qual é a altura de vocês Sabe qual que é a sua altura? Ah, que sem graça A minha é 1,56 Você deve ter no máximo 1,60 Você deve ter uns 4 centímetros só mais alto que eu Nunca, muito mais alto Será? Não, eu sou bem mais alta A Letícia acha que ela é alta Mas é porque um fato sobre a Letícia Ela cresceu muito rápido Com 9 anos Ela era uma criança muito grande Tipo, a maior da fila na escola A maior e tipo assim, disparado E aí parou Eu cresci muito rápido E parei Enquanto todo mundo foi me acompanhando depois Exatamente E aí ela acha até hoje Que ela é muito grande Mas ela não é tão grande assim Mas eu sou mais alta que a Letícia O que não é É muito difícil Porque eu sou muito baixa Mas enfim E Orana Santos Como foi o primeiro contato com a internet? Com blogs, jogos, sites, etc? Manda beijo Beijo Uma das primeiras coisas que eu lembro É que a internet era discada Então tipo assim Lá em casa A minha mãe colocava Tinha aquele barulhinho É Aí a minha mãe colocava o fio lá da internet E aí a gente tipo Mexia só no final de semana Final de semana Sábado A partir de 2 da tarde E domingo o dia inteiro Era E aí a gente tinha um tempo também Tipo Não era o dia inteiro Todo Só que Você ficava muito mais que eu Como eu era mais nova Gente Eu era mais velho E aí a trouxa aqui Os irmãos mais novos sempre sofrem A trouxa aqui que era mais nova Não É que eu tinha que entender Ela achava que ela podia mexer mais do que eu Eu acho que o fato de eu não ficar tanto ali no computador E você ficar um pouco mais Me deu a curiosidade de querer saber mais É Tinha muito jogo que a gente jogava Tinha dolls Tinha vários jogos de montar bonequinha Que a gente gostava Gostava demais Eu selecionei duas perguntas aqui Da fã clube Ana Lídia Lopes Beijo linda Vocês brigavam muito quando eram pequenas? Manda beijo E a Neuza perguntou Vocês brigam muito? Só que assim Eu acho que 70% das perguntas É perguntando se a gente briga muito Se a gente brigava muito na infância Se a gente já teve uma briga muito cabulosa Tipo assim Só isso É porque assim Quando alguém pergunta A gente fala Não Muita gente fica Nossa Nossa mas Aham Tá É porque realmente Eu acho que a gente não tem muito isso Se eu e a Neuza discute Eu juro Não consegue ficar 5 minutos É Muito engraçado Tipo assim A gente até tenta É a gente tenta ficar Aquela coisa de ignorar Mas aí passa 5 minutos Eu vou ter que perguntar o negócio Não vou ter que gostar Não Mas outra coisa assim também É que tipo assim A gente briga Tem briguinha né Discute Discordo Algumas coisas Tipo assim Coisa normal do dia a dia Mas a gente nunca teve uma briga De tipo deixar de se falar Não E não conversar Ou de bater Algumas perguntas a gente já bateu Uma na outra Eu acho que isso é uma cultura Que as pessoas têm Às vezes de tipo Eu nunca esqueço uma coisa Que a mãe sempre falava pra gente Que não adianta nada A gente tratar as pessoas De fora bem E não tratar os de dentro Da nossa casa bem Então foi uma coisa Que a gente cresceu Ouvindo isso E foi colocando em prática A gente aprendeu É Aham Sempre que a gente ia pra brigar Quando era muito pequenininha Assim Ela sempre corrigia a gente Falando isso Que a gente tinha que ser amiga Então é isso Se você tem um irmão Ou se você tem filhas Filhos Enfim Uma coisa que eu senti Que a gente precisava falar Era isso De começar a educar Os seus filhos Ou você E seus irmãos A não brigarem tanto A tentar ter essa amizade Às vezes a gente se esforça Tanto com a amizade Com a pessoa que é de fora E não se esforça Em ter uma amizade Com alguém Que é da nossa família Às vezes a gente até acha Que porque é irmão Então tudo bem Exatamente Como se fosse uma desculpa Sabe E não existe isso Acho que pelo contrário Acho que família Vem em primeiro lugar Então Agora a próxima pergunta Que também foi uma das Que mais perguntaram Assim Demais, demais Vocês dividem suas roupas Vocês dividem cremes Como vocês se sentem Dividindo tudo Até o mesmo dia do aniversário Sobre o aniversário A gente gosta, né De fazer aniversário No mesmo dia Tem muita gente que fala Ai, mas eu queria uma data Só pra mim É, uma data única Que eu fosse única Mas nem no nosso 15 anos E tudo Que tem aquela coisa De ser 15 anos A gente entendeu, né Que uma ia fazer 15 anos E a outra só ia fazer 13 No caso eu Ah, e sobre isso De dividir as coisas Gente, a gente divide tudo Tudo Tipo, chega alguma coisa Pra Ana Lídia Ela não importa De eu usar primeiro Que ela O que sempre acontece O que sempre acontece Gente, eu gosto Ela ama estrear roupas Ou se chega alguma coisa Pra mim Se eu ganho alguma coisa Tudo bem E eu lembro Que desde criança Eu achava muito estranho Quando eu via Tipo assim As nossas primas Amigas Assim, entre irmãs Dividindo as coisas Eu não entendia Brigando Tipo, ah, isso vai ser mais Eu ficava assim Gente, mas Por que não Pode ser das duas Porque sempre foi muito normal Assim, só queria deixar claro Porque às vezes parece Tipo, ah Nossa, então Elas são perfeitas Elas são as irmãs perfeitas A relação perfeita Nunca briga Gente, mas não é Eu acho que isso é muito simples Sabe Tipo, dividir uma coisa Ou evitar as brigas É algo muito simples É algo muito pequeno Perante ao tamanho Que é a relação de irmão Uma coisa que a Ana Lídia tem muito Eu acho que é de, tipo assim Colocar as coisas na balança Toda vez que a gente tem uma discussão Eu penso assim Eu não quero ver Nossa, meu Deus do céu Aquela coisa Só que aí, tipo Passa dois minutos A gente fala Gente, ela é minha irmã Tipo assim Eu compartilhei tudo com ela Então, tipo Não faz sentido Eu ter uma briga maior Alguma coisa do tipo Exatamente Ana, qual a sua reação Quando a Letícia falou Que também ia criar um canal no YouTube Muitas pessoas perguntam Gente, eu super apoiei Inclusive, eu também fui uma das pessoas Que fiquei pedindo Pra ela criar, né Que muita gente pedia e tal Pra ela mostrar Como cuidava do cabelo Eu via muito A minha mãe, a Ana Lídia Incentivou Não, cria Vai ser legal e tal E você ter criado o canal Foi algo muito legal Que me ajudou também Depois vocês vão entender melhor Por que eu tô falando isso Mas ajudou, acho que Na sua compreensão Com o meu trabalho também Demais Ajudou a gente a se ajudar, né Isso Eu me coloquei mais no lugar dela Porque muitas vezes a gente Não consegue entender Que isso aqui é um trabalho Exatamente Sabe? E até mesmo quando você tem que me ajudar Com alguma coisa, assim Igual, gente Vou ser muito sincera No seu canal Eu te ajudei nos primeiros vídeos Tipo, acho que os primeiros E depois você foi se virando, assim Ela ia gravar Ela arrumava as coisas e gravava Ela ia editar Ela começava a editar Então isso fez com que você desenvolvesse Essas habilidades no meio ali do YouTube Pra que eu pudesse ajudar Então hoje você consegue me ajudar Muito fácil, assim Como pronuncia o segundo nome da sua irmã E por que a Letícia tem o sobrenome Luger e não Lopes Me manda beijos Beijos, me É Luger mesmo que fala Primeiro Luger é a junção do nome do meu pai com a minha mãe Não é o sobrenome italiano Não é nada chique O nome da minha mãe é Luzia e do meu pai é Geraldo Eles juntaram e pronto Eu tenho Lopes, tá gente? É Letícia Luger Lopes E eu não tenho Luger E como a Letícia nasceu primeiro, né? Minha mãe foi lá e colocou nela E tipo, quando ia te registrar nos lugares e tal E perguntavam o seu nome As pessoas ficavam tipo, ah, como que fala Luger? É, como que escreve Como que escreve, era difícil Aí minha mãe preferiu não colocar em mim Podia ser uma geração, né? Podia, ia se tornar a família Luger Mas acabou, a Letícia Luger Gente, alguém mais tem esse sobrenome? É porque eu já vi alguns Instagrams e tudo Com o sobrenome Luger Se alguém aí tiver sobrenome, comenta aqui Qual das duas é mais estudiosa? Aninha, você pensa em fazer faculdade, qual área? Se a gente tem rotinas diferentes Se perguntar assim, ah, qual é mais estudiosa? Com certeza é você É, porque eu estudo Vamos falar desde a época de escola Quem gostava mais de estudar, tinha mais paciência pra parar Sempre foi você Se eu penso em fazer faculdade Gente, a gente até tinha pensado, né? Em gravar um vídeo só falando sobre isso Porque é um assunto muito legal de falar Porque a Letícia faz faculdade, né? Faço faculdade de psicologia Isso, inclusive tem vídeos no canal dela Caso vocês queiram saber mais E no meu caso eu não fiz e não faço nenhuma faculdade E se eu penso em fazer, é algo muito relativo Porque hoje em dia, o meu trabalho Meio que se tornou uma empresa mesmo Então eu trabalho com isso Quando eu saí da escola do terceiro ano Já tava tudo certinho Já tava trabalhando, graças a Deus Então foi algo que deu muito certo, sabe? Algo que eu gosto muito de fazer Se eu penso em fazer uma faculdade No momento, no momento não Eu iria entrar em conflito com o meu trabalho Eu meio que não ia conseguir me dedicar totalmente na faculdade Nem me dedicar totalmente no meu trabalho Hoje em dia, a sua prioridade é a faculdade, né? É a faculdade Consegui conciliar os dois Mas isso eu acho que vai muito de cada um, sabe? Sim E sem falar que o meu trabalho, ele começou no blog Então assim, não é só o canal no YouTube, sabe? Hoje em dia as pessoas veem o canal como um foco Mas tipo, por trás do meu trabalho tem várias outras coisas Gente, o legal de lembrar, relembrar aqui É que não existe certo e errado, não Eu entendi que estudar, pra mim, era o melhor E a Annalise entendeu que hoje Ela fazer a faculdade não é o melhor pra ela Não quer dizer que ela não tá estudando Não quer dizer que ela não tá aprendendo Entendeu? E não quer dizer que eu também não tô crescendo Eu acho que vai de cada um Do seu tempo, da sua rotina, enfim Isso serve aí pra você que tá meio em dúvida do que quer fazer Quer fazer uma faculdade, mas tá com medo de não conseguir crescer Ou quer trabalhar com alguma coisa e tá com medo de ficar parada Ou das pessoas não entenderem Mas o que eu sempre gosto de fazer é não ficar parada, sabe? Eu gosto de estar estudando, fazendo cursos diferentes Tentando profissionalizar o meu trabalho E você da mesma forma, né? Se dedicando ali nos estudos Buscando formas de crescer no meio que você tá Buscar aprender mais, trabalhar mais Se dedicar, dar o seu melhor onde você estiver Não tem nada de errado se você saiu do ensino médio agora E você tá perdido, você ainda não sabe o que você quer Porque às vezes a gente fala aqui Parece que a gente tá tão decidida com tudo Nem sempre é assim Eu saí do ensino médio Comecei a fazer agronomia Um curso que não tem nada a ver comigo Realmente por essa pressão de achar que eu tinha que fazer alguma coisa Às vezes é melhor também você pensar um pouco mais No que você quer Se autoconhecer primeiro Pra depois você tomar a decisão certa mesmo Exatamente Pergunta para a Le É estranho ter uma irmã digital influencer? Essa pergunta agora pode ser pra mim Porque a Letícia também tá toda digital influencer Eu tava falando com a Ana Lídia Que eu recebo muito essa pergunta Tipo, como é ser irmã da Ana Lídia? Gente, é muito normal Porque eu vejo a Ana Lídia não como uma digital influencer Entende? É tipo como uma pessoa normal É claro que tem toda essa coisa de Ah, tô mandando na rua alguém parar ela Alguém tá chorando e parar ela Dela receber muita coisa Enfim, essas coisas assim Mas é ótimo E prosseguindo essa pergunta Veio também Vocês moram na mesma casa? Sim Como é ter que dividir o quarto com a irmã blogueira? E eu quis colocar essa pergunta Porque outra pessoa perguntou Por que mesmo tendo dois quartos em casa Vocês decidiram dormir no mesmo? É porque tem dois Aí uma a gente fez tipo um closet Onde ficou só o guarda-roupa Que agora vai ser um escritório também E o outro a gente dorme Até o quarto a gente não gosta de dividir Eu não gosto de dormir sozinha É, eu também Acho que a gente acostumou Desde sempre dormir junto Então quando falou de mudar a cama de lugar Mudava as duas, óbvio Tipo assim, não tinha outra opção É engraçado porque às vezes Quem tá de fora pode pensar, né? Nossa, como será que é e tal? Mas é algo muito normal Porque pensa A gente nasceu ali Sempre conviveu juntas Somos irmãs Então assim Meio que dentro de casa Não muda muita coisa, sabe? Por mais que as pessoas de fora Vejam, né? Ali tipo Os números dos seguidores Mas dentro de casa É algo muito normal As coisas vão acontecendo De forma muito natural E é muito real também, sabe? Às vezes a gente vê as coisas aqui E parece ser tão longe Da nossa realidade Mas é muito real É muito agente É muito normal Então é isso, gente Se inscrevam nos nossos canais Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau E até amanhã